A cultura capixaba é diversa. Ela conecta saberes e territórios. É o que faz gente ser a gente. Somos muitos. Somos múltiplos. Um mosaico que nos faz sentir em casa. Capixabas. E nos conecta com o mundo. Faça. Interaja. Sinta. Conheça a cultura do Espírito Santo. Acesse nossa nova plataforma de conteúdo em www.culturaconecta.es.gov.br Assista. Curta. Compartilhe. É a diversidade cultural ao seu alcance. Cultura Conecta. Secretaria da Cultura. Governo do Espírito Santo. Legenda Adriana Zanotto. Amém. 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 Amém.